A Anvisa, ela liberou o registro, agora a liberação do registro não significa a venda da vacina. Até porque o produto não está no Brasil, a gente não tem o produto disponível no Brasil, né? Então a gente tem a liberação de venda, que poderia ser vendida desde que trouxesse o produto e tivesse disponibilidade da Pfizer para a venda para o mercado privado. Certo, agora a Pfizer disse que é o seguinte, que só vai negociar com o governo por enquanto. Além de não ter essas doses aqui para a gente, só vai negociar com o governo, e aí? Não, eu acho que é uma coisa lógica. Independente do segmento que eu represento, porque apesar de ser dono de clínica também e participar da Associação Brasileira de Clínica de Vacina, o lógico é que a vacina abasteça primeiro os mercados públicos, para que a população tenha acesso mais rapidamente. E num segundo momento, quando houver produção excessiva, aí sim essa vacina entra no mercado privado. A lógica clara é que a vacina chegue no mercado público para que a gente consiga aumentar a cobertura das pessoas, vacinal das pessoas, e a gente consiga sair dessa situação de uma maneira mais rápida. Lembrando que essa vacina, ela tem toda uma dificuldade de conservação, de armazenamento, então não é uma vacina fácil de manuseio, ela tem que ficar a menos 70 graus, depois de sair desse menos 70 graus, ela fica por 5 dias somente. Houve agora uma aprovação nos Estados Unidos, onde ela pode ficar conservada por 15 dias a menos 20 graus, mas são dificuldades que a gente enfrenta ainda dessa vacina em relação a poder utilizar em larga escala. A gente tem que avaliar que em determinados locais no Brasil, se a gente pegar a região amazônica, as pessoas às vezes levam 15, 20 dias de barco para chegar em uma localidade. Então uma vacina conservada a menos 70 graus impossibilita isso. A gente tem que avaliar que a gente tem que avaliar que a gente tem que avaliar.